Agora da parte externa de transformador, existe uma particularidade que são as buchas de ligação na parte de média tensão. Essa é uma bucha tradicional, uma bucha de tipo porcelana. Essa daqui já é uma bucha em epóxi do tipo plug-in. Essa daqui é para encaixar terminações do tipo TDR e TDC. Tchau!